Eu estou aqui ao lado da Eni Glamour, a Eni vem aqui conversar com a gente, esse leque seu tá com calor, né? Tá muito quente, a balada é isso, é muito calor humano, muita gente junta pra mesma causa, então esse calor é isso, né? A gente sente muito, então tem que estar produzido e esperando passar com o leque, pelo menos. Explica uma coisa, como é que funciona essa tal montação, montagem que a drag faz, né? Me explica como é que é isso. Ah, a drag é tudo a fantasia, essa coisa linda, essa mulher que vocês têm dentro de vocês que a gente põe pra fora. Então, a montagem nada mais é que um peito gostoso, um cabelo bonito, uma maquiagem arrasante, né? Que vira uma montagem, claro que dura de três a quatro horas, né gata? Levantei às oito. Que horas? Desde às oito, porque a produção é grande, né? É bota... É muita coisa, gata. Esse cabelo, olha só, gente, olha. Duro que pode molhar que não cai, né? Deixa eu ver, como é que fica? A gente se diverte na chuva, sai com água. E esses cílios enormes, que lindo! Lindo, é pra proteger da chuva, né? Porque daí vira um todo. Agora, você falou que demora muito tempo, né? Como é que é essa rotina? Você se veste sempre, tem muita roupa, muita coisa em casa? Não, na verdade, é uma brincadeira que a gente acaba fazendo quando tem alguma festa, algum evento. Não vivo disso, sou arquiteta, né? Então, no dia a dia, não fico assim, né? Sou bem mais comportadinho. Meio com quem? Oi? Meio com quem aqui hoje? Vim com o namorado, a gente já tá junto já há quatro anos, né? A gente não mora aqui. O que você acha da parada? Vai ser legal esse ano? Você participou de outras? A gente espera. A gente acaba viajando no Brasil todo, né? A de São Paulo, claro, é a maior, uma das maiores do mundo. Então, a gente vem pra isso. A parada é isso que está acontecendo agora. É todo mundo colocando, falando no microfone. O que a gente busca, o resto é festa. Lê, muito obrigada e boa festa pra você. Obrigado pra você também, gata. Obrigado.